Boa tarde, foi uma sexta-feira, boa tarde para todo mundo aí, que Deus abençoe um dia nosso e eu vou continuar a ficar aqui ali ó, já fez aqui um efeito tijolinho baixo, acabei de pintar ali em cima, vou tentar para ali baixo para vocês verem, dá para ver né, o calor tem de creia rapaz, um calor terrível aqui. Vamos ver depois, vamos ver como que vai ficar aqui, o efeito tijolinho meu é para vocês verem. Depois ainda tem que fazer os furzinhos, hoje vou dar duas mãos, amanhã vamos fazer os furzinhos. Olha como que vai ficar, vai ficar chique bacanizada. Olha só, não olha só mesmo, está vendo? Vou não se quer a gente terminar de fazer o negócio. E aí, vamos fazer o negócio. O efeito tá feito o negócio, transfera um pouquinho, você vai ver, interminei, cara. Vocês vão ver como que vai ficar, coisa linda. Ai, que beleza, que maravilha, com esses frisinhos aqui, aqui tanto só passa o branco ou um mais escurinho aqui, fazer os frisinhos. Agora você tá pintando o friso, depois você vem a cartinha com a branca, já pega em cima. O que é bom que esse aqui já fica de fundo aqui, ó. É a verdade, né, gostaram das rasqueiras, né, velho. Nunca fiz, primeira vez, e eu acho que é a última que eu vou fazer. O negócio é da cena. Tem que ir fazendo aos poucos, né, vai dar um celular aí, mas já tá vendo. Ai, que vento gostoso, cara, que delícia de vento. E aí, nossa, vai. E aí, nossa, vai. E aí, nossa, vai. E aí, nossa, vai. Vai, vamos ficar aí, deixa eu pegar aqui. E aí, nossa, vai. É, rapaz, é um negócio que é meio doido, rapaz, mas vai, vai. Tá, rapaz, tá, rapaz. Ah, tá dando pra ver, ó. É, não posso ficar no prato, vai chover mesmo. Não tem que chover não. Hoje tá meio dobradão, hein. Tá calor demais. E aí, nossa, vai. Ah, que belezinha. Vai ficar um pouco feio, né, que eu tô sendo na hora, né? Vai ficar um pouco feio, né, que eu tô sendo na hora, né, que eu tô sendo na hora, né, que eu tô sendo na hora.